Candidato, a gente tem uma questão aqui na Bahia, que é a questão da segurança pública, um tema extremamente delicado e não é uma responsabilidade exclusiva do governo estadual. Porém, a atuação das prefeituras como um todo tem limitações no enfrentamento à violência em geral. Quais as iniciativas para tentar conter a violência em Salvador e como você pretende, enquanto prefeito, melhorar a segurança pública na capital baiana? Bora ver se a memória aqui está boa, você está me dando uma oportunidade. Você vê que esse tema de segurança pública, enquanto alguns cruzam os braços e ficam nas críticas nas redes sociais, ex-prefeito da cidade Assemineto e o atual prefeito Bruno Reis. Nós vamos fazer diferente aqui na cidade do Salvador. Nós já fazemos com o governo do Estado, nós temos a consciência do enfrentamento ao crime organizado. e já estamos fazendo isso em parceria com o governo federal. Olha que dados interessantes, eu vou ver se a memória hoje ainda está boa para eu trazer esses dados aqui para você. Ela já está falhando um pouquinho. Você já trouxe dois números diferentes aqui. Nada, eu vou trazer dois números para você, pode botar os números, é que a gente bate firme. Você falou 174 linhas, depois 134, depois voltou a 134. São 134 linhas de ônibus e 700 ônibus foram tirados de circulação. Olha que nos últimos sete anos, 27,7%, houve uma redução de 27,7% dos homicídios aqui na cidade do Salvador e no Estado da Bahia. Nos últimos 12 anos, se nós puxarmos os últimos 12 anos, é de quase 35%. Nós tivemos a redução de 15% nos roubos de veículos, nos roubos a ônibus, de 35%. Nós temos 81 líderes de facções tirados de circulação no Estado da Bahia. Nós tivemos um investimento de mais de 1.500 viaturas no Estado da Bahia. Destas, 911 na Polícia Militar, 366 colocadas aqui em Salvador. Nós tivemos mais de 3.500 compras de armamentos, carabinas. Eu aprendi a diferença entre carabinas e fuzis, que é o tamanho do cano. Um mais usado no centro urbano, outro no rural. A gente treina aí as pistolas. Desculpa aí, mas eu sou baiano, eu tenho que soltar um lá, ele. Eu tenho que soltar um lá, ele, porque não tem condição não. Fuzis aí, carabinas e fuzis. Tá entendido, hein? Entendido, hein? Você gostou. E desses aí, olha que, desse universo, 585 pistolas foram colocadas aqui na cidade do Salvador, no enfrentamento ao crime organizado. Olha que nós já compramos mais de 15.000 coletes balísticos. Sabe quantos vieram para Salvador? 8.873 coletes balísticos aqui na nossa cidade. 29.855 prisões na cidade do Salvador. Entre 2023 e 2024. Falo aqui para a doutora Heloisa, delegada-geral da Polícia Civil, 73.000 inquéritos concluídos e encaminhados à Justiça. Mas nós sabemos que segurança pública não é só enfrentamento ao crime organizado. Não é só tirar os líderes das facções de circulação. Não é afastar a nossa juventude das drogas. É fazer algo que é muito mais importante, que é trazer uma Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil. Não sei se você sabe, Salvador é um das poucas capitais que não recebe recurso federal, porque não tem um plano municipal de segurança pública. Pasme, senhores. Precisou eu apertar o prefeito, cobrar na imprensa. Ele agora está finalizando, dizendo ele, um investimento para concluir o plano municipal. Perdeu anos de investimento do governo federal. Nós vamos garantir a criação da Secretaria de Segurança Cidadã e de Defesa Civil, atrelada ao projeto dos Parques da Paz. São 34 Parques da Paz na cidade do Salvador e nós vamos fazer isso. Cada Parque da Paz cobre 50 mil pessoas na cidade do Salvador que estão em vulnerabilidade na periferia da cidade. E nós vamos fazer isso, fortalecendo as ações da Guarda Municipal. Quero me dirigir a você, trabalhador e trabalhadora da Guarda Municipal. Nós vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Nós vamos tirar equivocadamente o que o ex-prefeito fez e o atual prefeito colocou a Guarda Municipal numa Secretaria de Ordem Pública, que cuida de cemitérios, e é bom a manutenção dos cemitérios, que cuida da iluminação, que cuida do péssimo serviço do sistema da limpeza urbana na cidade do Salvador. E nós vamos tirar a Guarda Municipal de lá e vamos levar para a Secretaria de Segurança Cidadã e de Defesa Civil, fortalecendo a cidadania, as políticas da paz, e isso em parceria com as Secretarias de Segurança Pública, não só do Estado da Bahia, mas de outros Estados da Federação e com o Governo Federal. E nós vamos fazer isso, Fernando, e nós vamos fazer isso, Victor, com determinação. E nós vamos fazer isso, Ricardo, e nós vamos fazer isso, Ricardo, e nós vamos fazer isso.